Eu vou falar, obviamente, sobre o que aconteceu no Oscar, né? Não tem como a gente não falar sobre isso, né? O Oscar foi marcado por o Will Smith dando um tapão na cara do Chris Rock e metendo o dedo na cara dele, falando que você lava a boca pra falar da minha mulher, né? Uma parada dessa, porque ele zoou, né? O Chris Rock zoou a esposa do Will Smith porque ela tem alopécia, que é um tipo de calvície, só que em mulheres, aparentemente. Eu não conheço muito bem sobre essa condição. Bom, e foi logo, e assim, o Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator. O Will Smith é fantástico, eu amo o trabalho dele. Ele é um ator fenomenal, já merecia esse Oscar antes, inclusive. E pelo filme, o King Richards, né? Que é o das irmãs Williams, né? Do tênis. É simplesmente sensacional e muito merecido ter ganhado o Oscar, né? E aí, né, depois do que aconteceu, o próprio Will Smith publicou um pedido de desculpas, né? E eu vou ler aqui a tradução, tá no Tecmundo isso. Eu vou ler a tradução do pedido de desculpas dele, que ele deu... Assim, foi um bagulho muito, assim, histórico. Aconteceu um negócio desse pra milhões de pessoas e tal. Vamos lá. Eu vou falar mais detalhadamente, porque tem memes, é claro que tem memes sobre isso. Amanhã eu vou gravar com o Caio, pro segundo canal, indo mais profundo sobre essa questão, né, do que aconteceu lá. Ele manda o seguinte, o Will Smith. A violência em todas suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada, que é a esposa dele, era demais pra mim e reagir emocionalmente. Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Cris. Estava fora de linha, estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar pra violência e um mundo de amor e bondade. Também gostaria de pedir desculpa à academia, aos produtores do programa, todos os participantes e todos que assistem ao redor do mundo. Eu gostaria de me desculpar com a família Williams e minha família King Richard. Lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado, que teria sido uma jornada linda para todos nós. Sou um trabalho em andamento. É claro que ele deve pedir desculpas, é claro que foi errado, não devia ter agredido o Cris Locke e tal. Todo mundo ficou bem, ninguém se machucou, né, pelo menos. A violência não é um caminho, né, certo. Mas eu entendo perfeitamente ele ter ficado puto pra caralho. Até porque, não necessariamente pela piada que o Cris Locke fez com a Jada, mas porque ela deve ter ficado muito chateada. E, cara, é uma situação fodida. Você tá ali com sua esposa, ela tem uma condição médica, e é até um cara pra milhões de pessoas, né, zoando a parada dela. E uma coisa é se ela não ligasse. Ah, legal, engraçado, sei lá. Ah, mas não, você vê nas imagens que ela claramente ficou bolada na hora. E se sentiu mal. E aí, bicho, o sangue sobe. Ele foi sair ali e viu o Cris Locke. Errado, claro. Mas, assim, é um negócio que é emocional, né. Acho que o cara tá raciocinando direito nesse momento. Ele fez o correto, foi pedir desculpas. Ficou tudo bem, o Cris Locke não vai... Ele podia processar, podia fazer umas coisas. E decidiu não fazer também. Eu acho que resolveu da melhor maneira possível isso aí na medida do que foi. Mas foi um negócio histórico no Oscar. O cara que ganha a estatueta de melhor ator, dá um tapão na cara do apresentador. Caralho, que loucura. Loucuras! 2022 e chiquei... Loucuras, loucuras.